Tá, isso é uma coisa séria. E a polícia se viu por meio do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão ali na Zona Sul de Terezinha. Terminou com um preso. Detalhes, quem tem a ele, Matheus Oliveira, meu querido. Boa noite. Boa noite, meu querido Luiz Fortes. Boa noite a todos que acompanham o MN 40 Graus. Pois é, mais uma ação da DENARC, né? Antigamente era a DEPRE e agora a DENARC, que é o Departamento de Narcóticos aqui do estado do Piauí, realizou essa ação com o intuito de localizar, de apreender objetos e também entorpecentes para configurar o crime de tráfico de drogas. Durante a ação, um indivíduo de 27 anos foi preso em flagrante. A polícia encontrou com ele uma carcaça de um revólver calibre .38, três motores e uma motocicleta, também classificando o crime de adulteração de veículos. Vamos acompanhar os detalhes aqui na tela. As equipes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil do Piauí, DENARC, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira, em uma residência do bairro Areias, na Zona Sul de Teresina. Na ação, os policiais da DENARC conseguiram prender em flagrante delito um jovem de 27 anos, identificado apenas pelas iniciais GCO. Com ele, a polícia encontrou três motores e uma motocicleta, com sinais de adulteração veicular. Contra o criminoso, será aberta uma portaria para investigar possível crime de tráfico de drogas, já que foram encontrados balança de precisão, embalagens plásticas utilizadas para comercializar entorpecentes, prensa, dinheiro trocado, caderno com anotações e uma carcaça de um revólver calibre .38. Portanto, está aí, Luiz, as informações da Polícia Civil, destacando que esse indivíduo vai responder por esse crime de adulteração de veículo e também se configurando o tráfico de entorpecentes, porque foi encontrado balança de precisão, foi uma ação da DENARC, a delegacia que investiga diretamente o tráfico de drogas, e também esta carcaça dessa arma, o calibre .38, que foi localizada na residência do indivíduo. Não tem jeito não, né? A polícia investiga, a polícia prende, a polícia faz a operação, mas é muito bandido para a polícia dar conta. Eu acredito muito na força de segurança pública do nosso estado, mas não posso dizer que é fácil, né? É muito difícil. Está mudando, mudou bastante, né? Mudou, mudou, é visível isso, né? Mudança já chegou na população. A população sente, a gente que trabalha em televisão, que noticia coisa ruim todo dia, tem diminuído muito, e a gente quer que diminua mais, eu quero é noticiar bem menos desgraça. Matheusão, obrigado, vai. Obrigado.